Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais informações e mais satisfações pra vocês aí que estão afim de saber o que que tá acontecendo no canal do Tio Metralha. Cara, é o seguinte, o canal do Tio Metralha tá passando por várias transições, transições no caso, e mano, basicamente eu tô tentando fazer com que as coisas aconteçam, o canal ele tem que passar por transições boas e também por transições ruins, porque infelizmente é o que acontece. Vamos lá, o YouTube, ele tirou o sistema de monetização de vários youtubers aí, tirou o sistema de entrega de conteúdo para os subscritores, aonde vários youtubers estão sofrendo. Alguns youtubers que tinham 300 mil caiu por mais da metade de visualizações. Isso daí é uma coisa que afeta demais os produtores. As vezes eles fazem algumas enquetes perguntando o que que o produtor acha de estar fazendo um conteúdo, né? Aí, muitas pessoas metem o pau, outras falam a verdade, outras tipo, ah, pra mim tá bom, tal. Só que é o seguinte, muitas pessoas estão reclamando disso. Eu, particularmente, tô sendo afetado na parte do, basicamente, do desânimo, né? Não é nem tanto o YouTube em si me dar dinheiro, não dá porque, cara, tanto que eu tô ganhando não tá dando pra viver não, cara. É, basicamente, o que eu ganho, uma alemada pra comprar um jogo lançamento. Não dá, não dá, não vou mentir pra vocês, não dá pra comprar um jogo lançamento. Eu tenho que juntar uns três meses pra mim comprar um jogo, pra mim comprar um jogo. Três meses. Eu tenho que trabalhar três meses no YouTube pra comprar um jogo. Então, a grana que o YouTube me dá é pouco. Mas isso não me afeta, porque eu tenho meu trabalho estável, eu trabalho fora, como eu disse, eu trabalho à noite, eu tô com essa cara toda amarrotada, todo cansado, porque eu trabalho à noite. Mas a gente tem sonhos, a gente tem ideologias, assim, de ter alguma coisa, né? A gente tem uma ideologia de conquistar algumas coisas. E a minha meta é alcançar a placa de 100k, né? Estamos com 30 mil inscritos hoje, agradeço a todos que estão acompanhando o canal. Mas não é uma meta fácil. Não é uma meta fácil, principalmente sozinho. Eu me sinto um YouTuber solitário. Algumas pessoas vêm e perguntam pra mim, pra mim, pra mim, grava com algum YouTuber. Cara, com quem? Gravo com a Flávia. Mas a Flávia, às vezes, tem os compromissos dela. Às vezes, não bate o meu horário. Então, fica naquela situação. Não dá, dá, não dá, dá, não dá. Então, fica nessa coisa. Ah, basicamente, eu poderia fazer parte dos piratas ou não. Sim, homem, sério, sério. A gente tinha o comando, né? O comando dos carecas, que era o pessoal do Cavaco, Léo Sniper, Vida Louca, Tio Zero. E a gente jogava todo mundo junto. O Cavaco acabou sendo gankado pelo Cross numa live. E depois, ele acabou sendo convidado a participar dos piratas. Sendo ele, se eu não tô enganado, eu acho que o Léo também foi convidado. E também o Tio Zero. No momento, assim, de raiva, eu acabei falando coisa que não devia. E acabei ofendendo o Cavaco, o pessoal lá. Porque, pô, mano, era um sonho que eu tinha. E eu acabei achando que eles tinham esquecido de mim. Porque, tipo, nunca tive, assim, depois que entrou lá, nunca me chamaram pra nada. Então, assim, não tô falando que a culpa é deles. De repente, eles estavam esperando a minha atitude, pra ver se realmente eu merecia. Porque também não é chamar qualquer pessoa. Tem que ver se merece, né? Chega lá, chama o metralho lá, o metralho avacalha, faz palhaçada, entendeu? Então, eu acho que não é qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tenha foco, que tenha firme. Hoje, eu, basicamente, me arrependo, né? Gostaria de dizer que eu sinto falta da galera, sinto falta de gravar com eles, de dar risada, de curtir. Não pelo fato de ser famoso, não. Ser reconhecido, ser dos piratas. Mas sinto falta do Cavaco, como amigo pra jogar. Leo Sniper, principalmente. Vida Louca, Tio Zero, a galerinha que a gente juntava no TS pra dar risada, falar borracha. Sinto falta desses caras aí. Então, basicamente, este vídeo é pra dizer o seguinte. Perdão pra eles aí que estão fazendo o conteúdo. Vou retirar o vídeo? Não, não vou retirar o vídeo. Esse vídeo vai ficar aí. Vai ficar independente do que aconteça. Porque o único errado que acabou perdendo a oportunidade foi eu. Eles fizeram a parte deles. Tentaram ainda, né? Mas vamos ver. Quem sabe um dia eu encontre um pessoalzinho legal aí pra gravar. Porque tá foda gravar sozinho, galera. A Flávia é muito gente boa. O canal dela tá na descrição. Gosto de estar gravando com ela. Ela é muito animada. Mas, cara, é tipo assim... Eu precisaria de mais pessoas pra estar ajudando. Pra estar dando aquele ânimo. Precisa de pessoas pra gravar. Pessoas entram e saem na vida da gente. Pessoas entram e acabam colocando aí no... No canal algumas coisas bacanas. Como eu estava assistindo alguns vídeos que eu gravei com a galera. Cavaco, Léo, Tio Zero, pessoal. Mano, muito engraçado. Então sinto falta disso. Sinto falta da galera que tá gravando comigo. Gostaria de voltar naquele tempo. Gostaria de voltar que... Que a gente sente falta. Às vezes a gente fala assim... Pô, mano, é... É complicado, né? Amizade você tem que manter. Eu gostaria de manter... Mas... É, cara... Sei lá. O que depender de mim... Eu só tenho a pedir perdão pra galera aí. Cavaco, Léo Sniper, Tio Zero, Vida Louca. Não precisaria nem me chamar pra gravar. Só pra estar jogando. Só pra estar colocando a gente junto novamente. Sabe? Dar aquela zoeira. Isso daí me faria muito feliz. Porque, cara... Tá difícil. Sozinho tá foda, cara. Você... Eu não tenho ânimo pra gravar. Eu não tenho ânimo pra... Pra editar vídeo. Eu... Antigamente eu tinha ânimo pra estar gravando. Eu gravava. Eu editava. Hoje em dia... Tem gente... Que dá risada e fala... Foda-se. Aí você é bem feito e tal. Não sei o quê. Mas quem tem coração sabe do que eu tô falando. Sabe o quanto é difícil tá na margem que eu tô. Na situação que eu tô aqui no canal. Então eu gostaria de apenas dizer que... Cara, o canal vai continuar. Não vou parar com o canal. Vou tentar ir até onde é que der. Se der pra gente continuar com o canal da forma que tá tudo bem. Se não der, cara. Chegar uma hora eu paro. Não vou avisar também. Não vou fazer vídeo chorando. Ai, galera. Eu tô fechando o canal. Não sei o que não. Vou apenas parar de ver de fazer vídeo. Parei. Puf. Desliguei. Pronto. Não faço mais vídeo. Só vou jogar. Só vou me divertir. Então basicamente é isso. Gostaria que este vídeo chegasse até eles. Cavaco. Léo. Vida Louca. Tio Zero. Como um pedido de perdão. Nem desculpas. Perdão. Eu vi o Cavaco na BGS. Gostaria de ter ido falar com ele pessoalmente. Pedi desculpa pra ele por tudo que eu fiz. Mas infelizmente eu fiquei meio assim ressabiado. Porque ou ele poderia me tratar bem ou ele poderia me xingar. Entendeu? Então é complicado. Então, cara. É isso aí. Esse vídeo aí é dedicado a vocês aí. O canal vai continuar. E vou tentar fazer o que eu posso, cara. Vou tentar. E tudo que eu conquistei hoje no YouTube foi sozinho. Quando eu digo sozinho, assim, eu tô falando o que eu comprei, o que eu tenho hoje. Foi tudo com o meu trabalho. Foi tudo trabalhando dia e noite, sábado, domingo, feriado, natal. E com o apoio da minha esposa e minha família, cara. Se não fosse por eles, hoje eu poderia dizer que eu não teria tudo o que eu tenho hoje no canal. Minha esposa, principalmente, sempre me apoiou. A pessoa que eu amo demais. Ela sempre me ajudou, sempre me apoiou. Mesmo, às vezes, não concordando. Mas ela pensando na minha felicidade, ela acabou me apoiando. Falando, não vai. É uma coisa que você gosta. É uma coisa que você sempre teve vontade. Então, eu te apoio. Então, é isso que as pessoas que se amam fazem. Independente de ser um casal. Um apoia o outro. Amigo, um apoia o outro. Então, gostaria de ter alguns amigos aí que me apoiassem de verdade. Valeu, Metralha Game.